Bom galera, aqui vai ser mais uma caçada, né? Dragon Dog, Madak e Ares, vamos lá. Primeiro passo, para enfrentar aquele chefe, aquele que está ali de baixo. Primeiro passo é matar esses que estão com a baliza aqui atirando, para não me atrapalhar. Então vamos dar na cabeça dele aqui, para ele tomar vergonha. Olha que bota para voar. Pronto, aqui era a baliza que ele estava atirando. Agora aqui. Bora lá. Olha lá. Lá embaixo. Veio que o dia está amanhecendo, galera. Olha para o céu como é que está, está vendo? Acho que antes de acabar essa batalha aqui ia ficar só lindo. Aqui sou eu com um novo perfil, valeu? Uma armadura. Olha lá. Olha lá. Tem dois Cyclobs. Está vendo, galera? Está vendo, galera? Está vendo, galera? Está vendo, galera? Se inscreva no canal. 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 Negão Games detonado. Se inscreva no canal. Negão Games detonado. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí